Gente, porque tem informação com a Agatha Meirelles, o motorista de uma van, que estava lotado inclusive, foi preso depois de tentar fugir de uma fiscalização no Rio de Janeiro. O que você nos conta? Tem imagens disso, Agatha? Bom dia. Bom dia, Sheila. Para todo mundo que acompanha a gente, tem imagens. O motorista não tinha habilitação. E aí quando ele deu de cara com a Blitz, que é uma Blitz tradicional aqui no Rio, com o Departamento de Transportes, Polícia Civil, Detran, todo mundo junto, ele falou, bom, não vai dar para eu passar nessa Blitz, porque se me pararem, eu não tenho habilitação. Ele começou a pegar um caminho alternativo e acelerar para fugir da Blitz. Óbvio que todo mundo ficou desesperado pedindo, motorista para, motorista para, inclusive a gente tem um trecho do vídeo agora para soltar. Que nesse momento o policial empunhou a arma ali e apontou para ele e as pessoas entraram em desespero, óbvio, né? Isso, ele começou a fugir, dando ré, e aí as pessoas começaram a ficar preocupadas, pedindo para ele parar, para ele parar, para ele parar. É, porque o policial não sabia o que tinha dentro da van também, começou uma perseguição, e aí na hora que o policial conseguiu abordar, fez a abordagem, é quando as pessoas começam a se desesperar e sair muito rápido de dentro da van, e aí ele fala, olha, gente, eu não tenho carteira, por isso que eu estava fugindo. Cara, você está colocando a vida de todo mundo em risco. Você está maluco, meu irmão? Você vai fugir da polícia porque está sem carteira, levando o quê? Umas 15 pessoas? Está doido, cara? Você pode levar um tiro, meu irmão. É isso. E as outras pessoas também, uma dessas. Pois é. Você quer levar tiro sozinho, você quer se respeitar o valor da van. Então, que isso. Pelo amor de Deus. Agatha, tempo curtinho hoje, então a gente já se despede por aqui, você volta com a gente amanhã? Volto, com certeza. Tá bom, fechado. Um beijo, tchau. Tchau, boa noite.